E aí pro doce do leitinho Vai doidinho E aí Vai doidinho E aí E aí E aí E aí E aí A culpa não é do sino não A culpa é do zagueiro A culpa não é do sino não O Ciro tu sabe que é café com leite, não pode não ter culpa nele não. É rapaz, tu dói medo o Ciro, cê não tava no chão, galera. Ciro tu tá com o outro. Não rapaz, faz medo do Ciro, cê já tava no chão, porra, né rapaz, senão... Ciro, conta que nem quiser mais... Vai, 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 vai. Vem cá aqui, ó. Tem que pegar lá, batinho. Batei no Ciro, batei no Ciro. Dois, dois, é. Ô meu irmão, a pessoa é melhor que o Brasil, pô. Passou, passou. Vamos. Vem, vem. Dois, um, um. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora, vai, 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 cê. Bora, vai, vai, cê. Bora, vem, vem. Aqui, ó. Vem despesa. Vem lá, vai, cê. Vem الص Winter. Vai, 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 vai. Vem, vamos aqui, ó. Vem, vais, vou. Queина, 됐a, olha. Botamos a ele ao Fábio não. Vamos aqui, ó. Vem Catti. No, no meu casco. Tá sobrando aqui ó. O seu pleian, querendo aqui ó. Ah, você tá fora aqui. Cerem Oh. Vamos lá, voltamos a E aí Vamos lá, cara. 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 Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara.